O assunto continua sendo seleção, só que sub-17, que venceu o Chile ontem no Amistoso. Em Goiânia, bobeada de Patrício Flores do Chile e Renier abriu o placar para o Brasil. Não é replay, Vicente Pizarro entregou e João Péglou fez o segundo. E César Pérez fez esse golaço descontando para o Chile. Final 2x1. Neste sábado, tem mais um Amistoso Brasil e Chile, em preparação para a Copa do Mundo Sub-17, que acontece em outubro.